O Metropolitan é um complexo multiuso, nós temos aqui uma torre com 196 unidades de salas comerciais, uma diversidade de saúde, área jurídica, que vai se instalar na torre. E ele é composto também com um mall, e nesse mall a gente tem 56 lojas, que daí vão atrair vestuário feminino, a gente vai ter serviço, vai ter instituição financeira. A gente também tem um segundo piso em torno de sete operações de alimentação. Então a gente tem alimentação natural, a gente vai ter uma questão de restaurante para atender o público da torre e também o público da região central. Além de contar com estacionamentos, tanto para quem adquiriu as suas salas comerciais, como para quem usufruiu das operações do mall. São 400 vagas de estacionamento aqui no centro da cidade, com três acessos. A gente tem acesso principal pela Coronel Pedro Benedetti, também tem acesso na Ercílio Luz e também tem acesso aqui em direção à Praça do Congresso, que vai ao terceiro acesso. O Papel Benedetti vai ter esse prolongamento da área central, comércio na Neveu Ramos, em direção ao Hospital São José. Então a gente vai criar um outro ponto de comércio, de serviço aqui, em direção ao Hospital, à área central da área de saúde. Nós vamos entregar em dezembro de 2016. A gente começa a operar e todas as operações serão iniciantes aqui em dezembro de 2016.